Olá, aqui é o Charles do Treinamento Sérgio Construa Agora e nesse vídeo nós vamos falar sobre o modelo de análise organizacional de Norton e Kaplan, que é o Balance Scorecard. O Balance Scorecard tem de diferente o fato de que analisa a performance organizacional a partir de quatro perspectivas, e não apenas a perspectiva financeira, que tradicionalmente havia sido utilizada até que o Balance Scorecard fosse trazido até o meio empresarial, fosse lançado ao mundo como ferramenta de análise de performance organizacional. Então, o Balance Scorecard avalia a performance do negócio a partir de quatro perspectivas, a partir da dimensão do cliente, a partir da dimensão financeira também, claro, a partir dos processos internos e a partir do crescimento e aprendizado organizacional. É claro que cada um desses quatro elementos, dessas quatro perspectivas que são avaliadas, é importante ter um indicador que me diga efetivamente, de forma clara, se eu estou indo bem, se o meu desempenho naquela área, se a performance da organização naquela área está atendendo às expectativas que se criaram em torno daquela área específica. Então, quando eu defino objetivos em relação aos meus clientes, por exemplo, é importante que eu defina também uma estratégia para obter esses objetivos, uma estratégia para alcançar efetivamente esses objetivos e que eu defina indicadores que me digam, que validem o fato de eu estar ou não me aproximando daquele objetivo que eu defini em relação aos meus clientes. Então, eu preciso de três ingredientes para avaliar a performance organizacional dentro dessas quatro dimensões. Eu preciso primeiro de um objetivo, eu preciso de uma estratégia e eu preciso de um indicador que me diga se eu estou efetivamente alcançando os objetivos que foram definidos para aquela dimensão. O mesmo vale, claro, para os processos internos, o nível de organização que eu tenho, o nível de fluidez, os fluxos organizacionais, os fluxos de tarefas dentro da organização, eu preciso definir metas para isso, eu preciso definir objetivos para isso, preciso definir uma estratégia para otimizar esses processos internos e preciso de um indicador que me diga se eu estou conseguindo ou não alcançar tudo isso. Para cada uma dessas áreas existe um elenco de indicadores, tá? E se você for falar, por exemplo, da área financeira, se formos falar sobre a área financeira, não caberia nesse vídeo o número de indicadores que você pode utilizar para avaliar a performance financeira. Você tem análise de liquidez, você tem faturamento, você tem rentabilidade, lucratividade, uma enormidade de indicadores para avaliar a performance financeira do negócio. Mas, do ponto de vista do Balance Scorecard, o que você precisa ter efetivamente é um objetivo financeiro, se a gente estiver falando agora, né, falando agora aqui da área financeira, você precisa ter um objetivo financeiro muito claro, você precisa ter uma estratégia para alcançar aquele objetivo financeiro e precisa definir quais são os indicadores que vão te dizer se você está ou não caminhando na direção certa, se você está ou não se aproximando dos objetivos que você deseja alcançar. Quando a gente fala sobre aprendizado e sobre crescimento, isso tem um viés de recursos humanos, isso tem um viés relacionado a pessoas. Quando se fala em aprendizado, as organizações aprendentes, como se fala muito hoje, ela se refere, esse aprendizado se refere ao aprendizado das pessoas, da equipe, de quem faz efetivamente parte da empresa. Aliás, as pessoas são a própria empresa, né, as pessoas são a empresa, a empresa não vive sem pessoas. A existência da empresa, ela passa pela existência das pessoas dentro da empresa, tá? Então, esse aprendizado, quando se fala em aprendizado, refere-se ao aprendizado das pessoas, a capacitação dessas pessoas, o que foi adquirido de conhecimento. Existe uma área da consultoria que trabalha a gestão do conhecimento, a gestão da inovação, e tudo isso está inserido dentro dessa dimensão de crescimento e aprendizado, porque passa pelas pessoas. Aliás, existe uma máxima em negócios, que eu adoro já repetir em outros vídeos e vou dizer aqui também, é que 100% dos seus clientes são pessoas, 100% da sua equipe também é formada de pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Essa é uma máxima que eu gosto de repetir e que tem muita relação com o que a gente está tratando aqui no Balance Scorecard, quando se fala de aprendizado e crescimento, nós estamos falando de aprendizado de pessoas, crescimento da equipe, crescimento nesse aspecto da inovação e do aprendizado. Ok? Então, por hoje era isso. Muito obrigado por ter me assistido. Se você não conhece ainda o meu treinamento de formação de consultores empresariais, aqui na descrição desse vídeo, tem um link que vai te levar direto lá para conhecer o meu treinamento, onde eu explico através de um passo a passo bem simples tudo o que você precisa saber para se tornar consultor empresarial e viver integralmente da consultoria. Por hoje era isso. Muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima.